Então precisava o rei Então o povo se viu ali e foi na casa desse empadouro Que era do Otávio, que era do rei Que era o rei, que era o legalista Ele fugia na igreja do seu rei, que se fio lá dentro com o seu rei Se fosse... Mudaria a história do Brasil Mudaria a história, talvez de São Paulo pra baixo É pra lá pra baixo, né? É de São Paulo... São Paulo pra baixo era pra ser totalmente independente Ele era um filho da puta e não quis A chance que nós tínhamos de salvar o gato é o filho da fila e acabou Mas eles estão treinando aqui Nós estamos erudinhos Eles estão erudinhos Porque o Dutra é gaúcho Ele é gaúcho Ele é gaúcho Pelo menos isso Ela é... Ela é professora Ela é professora Não, ela veio do nome Ela se formou lá em... Não, ela é a senso social Ela é a senso social Ela é a senso social Ela se formou na paraí Mas ela era professora concursada aqui na USP Não, a senso social Ela é a senso social É... Pois ainda assim... Não... Pois ainda assim Você é da senso de interior Você... Táoma no exterior Você... Você é da senso social Você é da senso social Você não pode estimular fazer Ela fala assim... Você tem que estimular... Você tem que estimular... Aquele que ele põe na... É esse brasileiro... É, ele tá... O que é aquilo vai acontecer... Assim... Os trabalhadores do Brasil... ... do... Os brasileiros... Existe outro... Os senhores contribuintes... Você não acha que é um contribuinte que é bom? Acho que é uma vela... Aquele que você pediu para uma ação... Você não paga para uma ação? Você não paga o seu filho embora? O Favelada investe em seis de São Sá... Só para dar trabalho para a polícia? É isso que não vai dar mais... É isso que não vai dar mais... É isso que não vai dar mais... Não vai dar mais... Não vai dar mais... Vota o bom... O bandido fica... A gente volta o bom... Porque ele pensa em tentar... Ele pensa em cultivar... E que nós achamos difícil... Para não conseguir se repagir... Não vai dar mais... Não vai dar mais... Não vai dar mais... É assim... É a grande credação... É para a mandulha ele... É para nos barulhões... Ele mogou talvez sair decoste... Vai dar mais... É para a mandulha sua senhora... Ele está tomando de 주는 passaria... O que é isso? 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 O que é isso?